A Comissão Europeia criticou a decisão do presidente americano Donald Trump de suspender por 30 dias todas as viagens da Europa para os Estados Unidos para prevenir a propagação do coronavírus e alertou que a decisão de Trump pode implicar uma perturbação econômica. O coronavírus é uma crise global, não se limita a qualquer continente e requer cooperação e não ação unilateral. A União Europeia desaprova o fato de que a decisão dos Estados Unidos de proibição de viagens foi tomada unilateralmente e sem consulta. A União Europeia está tomando medidas sérias para limitar a propagação do vírus. Na quarta-feira, o presidente americano anunciou a proibição de entrada para os estrangeiros procedentes da Europa, uma medida que não se aplica ao Reino Unido e que deflagrou uma nova crise nos mercados. O Departamento de Estado também pediu aos americanos que não viajem para fora do país. Segundo o último balanço da FP, a Europa somava 22.969 casos do novo coronavírus e 947 mortos.